E agora o Márcio Araújo, que não é um batedor de pênaltis, que é um jogador que só fez um gol, aí tem a responsabilidade agora. É um jogador que tem dificuldades às vezes para bater na bola. É um jogador que tem dificuldades às vezes para bater na bola. Júlio César fica saltitando em cima da linha. Márcio Araújo é o terceiro pênalti do Palmeiras. Vai para a cobrança, vai para a cobrança, correu, bateu! Que categoria! Que categoria é essa? Categoria, jogador taticamente o mais importante desse time, mostrou personalidade e para mim foi o gol mais bonito até agora. Recebe Márcio Araújo. Boa tabela, pegou de volta Márcio Araújo, calibrou para bater, disparou para o gol! Que lindo! Gol! Olha o que ele fez, senhoras e senhores do Márcio! Uma jogada simplesmente genial! Eles querem a camisa, a admiração que existe desse craque brasileiro, é impressionante. O Vasco vai vencendo por 1 a 0, o Flamengo precisa do empate, o Alas e de cabeça! 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 Marcio Araújo, número 8! De pé direito! Para mandar para o fundo da rede! Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual... Perna esquerda! Colasso! Colasso! Sanio! Gol! Legenda por Sônia Ruberti